Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, tô aqui. Esses dias eu não postei muita coisa, tava super ocupada fazendo algumas outras coisas de trabalhos que eu faço também. Mas hoje eu tô aqui de volta pra... tô aqui com Lúcia e Kika. E em homenagem a elas duas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ansiedade por antecipação, tá? Ansiedade por antecipação é uma... nada mais é do que essa dificuldade maior que os cães têm de lidar com respostas impulsivas, ou seja, você pega a guia, o cachorro fica agoniado e começa a latir, começa a pular, você pega o pote de comida, o cachorro quer comer logo e pula e faz e acontece. Enfim, por que eu tô falando isso em homenagem a Lúcia e a Kika? Porque essas duas cachorras chegaram pra mim assim, muito parecidas essas características, apesar delas terem características diferentes, as duas tinham muito isso. É difícil às vezes você viver com cães assim, porque eles forçam muito essas barreiras com a gente no dia a dia. E muitas vezes eles fazem com que o seu dia a dia seja muito estressante, principalmente esses rituais. Tirar e colocar a caixa, colocar a guia pra sair, alimentar, né? Primordialmente. entre outras coisas. São nesses cães que vocês vão ver, talvez, um resultado brilhante de treinamento no colar eletrônico, tá? O segredo com cães é sim, é fazer tudo mais devagar. É literalmente corrigir essa resposta impulsiva e forçar o cachorro a não agir. É nesse calor da emoção, mas sentar, respirar, raciocinar, pra depois ter uma resposta, tá? Isso é muito comum hoje em dia, eu vejo isso o tempo todo, porque as pessoas não têm como corrigir, ou não sabem como, e acabam sem querer alimentando ainda mais esse lado dos cães. E isso faz com que a vida desses cachorros se torne muito difícil. Então, isso acaba fazendo com que a vida desses cães seja sempre essência. Fique sempre nesse looping, sempre falando, ah, eu vou dar comida logo, porque eu termino logo isso, vou pôr a guia logo pra gente sair logo, pra gente parar de latir, pra gente parar de latir. Então, minha dica pra vocês é, estude um pouco mais sobre o treinamento do colar eletrônico, principalmente se vocês têm cães assim, tá? Esse tipo de comportamento se manifesta em situações muito distintas, é sempre quando o cachorro antecipa alguma coisa que vem depois. Então, se a gente falar da caixa de transporte, é quando você chega em casa, o cachorro antecipa que ele vai sair imediatamente. Você vai na direção da cozinha, ele antecipa que ele tem alguma coisa pra comer. Você pega a guia, ele antecipa que ele vai sair, por aí vai. Então, o colar, talvez, é a forma mais eficaz de você trazer esses cachorros pra um lugar assim, de mais tranquilidade, de mais sossego, de mais paz mesmo, né? Nas atividades que você faz com eles no dia a dia. Então, hoje em dia, é super tranquilo fazer as coisas com as meninas aqui, mas é sempre bom lembrar elas. Por isso que elas usam o colar até hoje. Eu não quero deixar que esse ciclo volte. Eu quero sempre ter na minha mão a possibilidade de reforçar o que eu quero nessas situações. Então, não que elas precisem usar o colar inteiro, mas em muitas dessas situações elas vão usar pra que eu possa manter no lugar, na minha, tá? Eu estudo esse outro nome de colar, então, se vocês quiserem saber mais, tem bastante coisa no meu site, tem os meus cursos e por aí vai. Mas vejam, porque estão aí casos que absolutamente vocês vão ver uma transformação maravilhosa. pra você entrar na escola, tá bom? Mas é isso, gente. Hoje é dia de caminhar devagar, porque meu joelho ainda meio tá ruim. Então, as meninas estão aqui pra passear no meu ritmo, tá bom?